Olá, boa noite. Antes de falar da previsão do tempo em todo o Brasil, a Marília Júlia Gatinha, que está em Tianguá nesse momento, ela quer fazer um alerta sobre como essa eleição está esquentando o clima na cidade. Não é, Gatinha? Ô, Malu, desculpa. Boa noite pra você. Qual é esse alerta que você tem que trazer pra gente? Malu é ótimo, Boni. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. O clima político em Tianguá está esquentando muito. As inimigas estão U-O, estão lacrando com o povo, sem dó e sem piedade. Neste período eleitoral, os mentirologistas comprovam que a cara de pau dos candidatos teve um aumento de 630%, chegando até o dia 2 de outubro a mil por cento, Boni. Caia mil por cento até o dia 2 de outubro. Vale a passada. Focos de compra de votos se alajam pelos quatro cantos de Tianguá. Nas madrugadas, uma frente fria invade as casas na intenção de molhar as mãos dos eleitores. Me poupe. Uma densa zona de promessas mirabolantes está deixando os eleitores confuso, principalmente mulheres, atletas e essa região de desportistas. Tu acha? Este ano, os candidatos estão tão apelativos que jovens LGBTs, trabalhadores da cultura, até os animais de rua que nunca o eram vistos, hoje aparecem com frequência em suas propostas fantasiosas. Me poupe. Então, Boni, encerrando essa previsão, a gente alerta a todos os eleitores que não caiam no golpe das inimigas. Votem certo, votem quem já mostrou que representa o anseio do povo. Vote Natal Portela 13100. A mudança somos nós. Véu! 13100, 13100 Tô com Natal Portela Vim você também É 13100, 13100 Tô com Natal Portela Vim você também